Eu vou voltar a falar, nesse começo de Cidade Alerta, da operação aqui de Varginha do fim de semana, já que a polícia continua com o trabalho de identificação dos corpos dos suspeitos que morreram após essa ação no fim de semana aqui em Varginha, no último sábado. Ontem, quando nós trouxemos a lista, a polícia já havia divulgado a identificação de 19 corpos. E essa relação aumentou. E é isso que nós vamos mostrar agora, a lista atualizada com todos os corpos que já foram identificados pela Polícia Civil no IML de Belo Horizonte. Põe no Cidade. Gleison Fernando da Silva Moraes, de 36 anos, Arthur Fernando Ferreira Rodrigues, de 27, Ítalo Dias Alves, de 25 anos e Tales Augusto Silva, de 32 anos, todos de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Gilberto Jesus Dias, de 29 anos, Ricardo Gomes de Freitas, de 34, Rafael Gonzaga Silva, de 27, Evando José Pimenta Júnior, de 37 anos, Juliano Silva Lopes, de 32 e José Rodrigo Dama Alves, de 33 anos, eram de Uberlândia, também no Triângulo. Júlio César de Lira, de 36 anos, era de Santos, no litoral paulista. Dirceu Martins Neto, tinha 24 anos e era natural de Rio Verde, em Goiás. Romerito Araújo Martins, de 35, Isaqueu Xavier Ribeiro, de 40, eram de Goiânia. Eduardo Pereira Alves, de 42 anos, era de Brasília. E Isaac Xavier Ribeiro, de 37, era do Gama, também no Distrito Federal. José Filho de Jesus Silva, de 37 anos, era de Caxias, no Maranhão. Jerônimo da Silva Souza Filho, de 28, veio de Porto Velho, em Rondônia. E Nunes Azevedo Nascimento, de 33 anos, era de Novo Aripuanã, no Amazonas. Além deles, a polícia já divulgou a identificação dos corpos de Daniel Antônio Freitas Oliveira, de 36 anos, de Uberlândia, Darlan Ribeiro dos Santos, de 41 anos, de Goiânia, e Francinaldo Araújo da Silva, de 44 anos, de Eugênio Barros, no Maranhão. Bom, está aí, né? A polícia continua identificando e, conforme isso acontecer, a gente vai trazer aqui para mostrar no Cidade Alerta, no Balanço Geral, a expectativa de que ainda hoje uma nova atualização seja feita nessa lista. Lembrando que faltam apenas quatro, se não me engano, né? A serem identificados de forma oficial. Um deles, nós já sabemos que é o Adriano Garcia, aqui da cidade de Varginha, conhecido como NECão. Então, a gente aguarda o término desse trabalho da polícia.